A gente ainda tem que falar sobre as criptomoedas que a gente tá falando. Ah, é verdade. Falando antes, né? As famosas bitcoins, moeda virtual. Pois é, tá bombando, mas isso aí, assim, é um mercado completamente off de bolsa. Muita gente tá acreditando nas criptomoedas. Eu acredito que é um investimento, assim, de alto risco, altíssimo risco, sem garantias, mas que pode ser interessante. E que você pode perder tua senha e perder o dinheiro, que nem o cara perdeu. Que não conseguiu acessar mais pra resgatar, né? Pode perder a senha, você pode, ah, não, eu vou tirar da Exchange, que é a corretora de criptomoedas. Você não faz isso em corretora normal, tá? É uma corretora específica. Eu vou tirar de lá e vou botar num pendrive que vem dos Estados Unidos pra guardar minha Bitcoin ou minha criptomoedas no pendrive. E ando com o pendrive no bolso. Aí você perde o pendrive e tá... Acabou. É, que isso. Mas é pra você evitar, por exemplo, se um hacker entra na Exchange e faz um movimento... Porque você tem que ter uma carteira ali virtual. É um aplicativo? Exatamente. De carteira virtual. Você tem uma conta numa corretora de criptomoedas, numa Exchange. Igual você compra ação numa corretora normal de valores, você compra numa Exchange criptomoeda. Você deixa lá. As corretoras, as Exchanges de cripto são seguras, né? Você tem várias corretoras aqui no Brasil que têm segurança e tudo mais. Só que você nunca sabe a mente do hacker. Se ele quebra o sistema de segurança, ele consegue, por exemplo, roubar as suas criptomoedas. Pode acontecer? Pode. Nada... Ninguém tá sujeito. Ah, mas então se ficar na minha casa, no meu pendrive específico, que é um pendrive específico pra isso, é mais fácil, é menos problemático. Também é uma opção. Perdeu, perdeu. Mas pra você ver, é, ou ganhou, ganhou. Ficou com ele, deu certo, pode acontecer. Só que assim, é altíssimo risco. O Bitcoin hoje vale 253 mil reais. Uma Bitcoin. Quê? Você pode comprar fracionado, você não precisa comprar... Tipo centavos. Pode. Seriam centavos de uma Bitcoin. Você pode comprar assim, eu quero pagar mil reais. Aí ele vai te dar uma fração da moeda. Certo. Então você pode comprar assim, você não tem o valor da fração. A moeda é 253k. Como é, por exemplo, no Tesouro Direto. O Tesouro Direto tem o valor da fração e você paga. Exato. Aí pode ser o contrário, você pode ter mil e comprar mil. Exatamente, comprar mil de uma moeda. Tá. Aí você usa isso pra método de pagamento ou você espera valorizar pra você vender? Não, a ideia é que isso seja um investimento de alta rentabilidade. Então, por exemplo, teve um... em 2017, mais ou menos... Que ela veio de 2016, né? Que foi em alta. Ela é um pouco mais antiga. Ela cresceu bem em 2016, 2017. Eu lembro de um pico de 19 mil. Ela caiu em 2018, mais ou menos. Quem é especialista em cripto aí, se for o caso, me corrija. Mas ela teve uma queda em 2018. E em 2019 ela voltou a subir. Chegou a bater 33 mil. Até pouco tempo atrás. Durante a pandemia ela deslanchou. Então, de um ano pra cá, ela valorizou muito. Se você tinha uma cripto antiga, pagou baratinho lá atrás, ela vale 253 mil. Se você tinha uma fração... Então, assim... Ah, mas então, pô, vale a pena. Vale a pena se você tiver outros investimentos, reserva. Se isso for uma fração pequenininha da sua carteira. Não sei o que você entenda muito de mineração de moeda digital. É que, na verdade, essa partezinha pequena da sua carteira seria um valor que você pode arriscar a sorte. Que você pode perder. É, isso. Então, assim, se eu pensar hoje, assim, ok, eu tenho 100 reais aqui que eu posso não ter amanhã. Sim. Eu vou comprar uma criptomoeda. Sim. Porque pode ser que amanhã esse 100 vire mil, mas pode ser que esse 100 vire zero. E se eu perder 100, tá tudo bem. Isso. Mas você tem que saber quanto você aguenta perder. Assim, um dinheiro... Ah, sei lá, tenho mil reais. Eu posso perder. Não precisa desse dinheiro mais na minha vida. É jogo de rezar, né? Que nem... Mais ou menos. Porque, assim, existe uma explicação científica. Existe uma mineração de moeda digital. O Bitcoin já minerou, se não me engano, 85% do que daria. Ele é finito. Ele acaba, tá? Ah, é? É. Ele acaba. Ele é finito, o Bitcoin. Então, a última mineração vai acontecer em 2145. No ano. 2145, mais ou menos. Tem uma previsão. Mas como que é finito? Pois é. Pois é. Ele é como se fosse essa mesa aqui. E o minerador digital, ele vai conseguindo minerar. Igual você minera ouro numa mina, que você passa lá na peneira e você acha as pedrinhas. Só que digamos que aquela mina que o cara tá minerando, ela é a única no mundo. Então, ali vai acabar. Uma hora não vai ter mais. Então, cada vez que você... Pra você minerar uma mina nova, você acha muito ouro, por exemplo. Muita Bitcoin, rapidamente. Então, 85% já foi minerada. Essas Bitcoins mineradas, elas estão sendo vendidas e compradas entre elas, na oferta e demanda do mercado. Mas novas, que ainda não foram mineradas, vão ser mineradas até 2145. É uma projeção. Por exponência de progressão geométrica, que eles chamam. Eles vão minerar até esse período e tem uma porcentagem. Só que daqui, esses 15% que faltam, acho que nem sei se é tudo isso. Talvez seja menos. Você minerar, pode levar todo esse tempo. São códigos e mais milhões de códigos por cada um. E pode levar mais tempo, porque tem menos oferta, tem menos no bolo. Então, quanto mais difícil fica minerar uma Bitcoin e ela é minerada, mais ela vale. Mas quem diz quanto ela vale? O mercado. Quem diz quanto ela vale? O Elon Musk investiu 1 bilhão e meio de dólares em Bitcoin. Acho que foi na semana passada. Exato. Ou retrasada. Por isso que supervalorizou. Está todo mundo falando sobre isso de novo. Mas teve uma correção. E teve uma queda hoje de 13% que eu ouvi nas notícias. Porque são correções, né? O que acontece? São especulações. O cara vai lá, a Tesla compra, bomba. Todo mundo está vendo o Elon Musk comprar. A galera vai e entra. Aí a moeda sobe de preço. Que fala o cara mais rico do mundo, né? Entrou nessa, eu vou entrar também. Ou quem já tem, compra um pouco mais, aumenta a carteira. Pensando em quê? Em assim que o preço mais ou menos estabilizar ou começar a cair, eu vendo. Então, se eu tinha uma Bitcoin, vou dar um exemplo, que valia mil reais e eu comprei mais. Ou eu mantive. Não comprei nada. Mas o Elon Musk comprou. Então, de mil foi para mil e quinhentos. Vai. Quando começar a cair o preço, em mil quatrocentos e cinquenta eu vendo. Eu já tive quatrocentos e cinquenta reais de lucro. Você está entendendo? Então, é para fazer. Isso é especulativo. E a Bitcoin, se o mercado de ações faz assim, né? O mercado de Bitcoin faz assim. É muito. Você não recomendaria investir nisso? Eu não tenho Bitcoin, mas eu não recomendo investir em nada. Eu recomendo que as pessoas estudem o que elas têm que fazer. Não, você aconselharia? Eu, Fabiana, quero comprar Bitcoin. Porém, uma parcela bem pequenininha da minha carteira. Eu quero fazer um por cento da minha carteira em Bitcoin. Você compraria a Bitcoin mesmo ou outra criptomoeda? Bitcoin primeiro. Mas por quê? Porque ela é a que tem mais valor e a projeção de valor dessa mineração é que ela chega a um milhão. Então, de duzentos e cinquenta e três mil, pode ser especulativamente que uma moeda chegue a custar um milhão em algum momento. Então, você tem chance de multiplicar por quatro o valor que você investiu hoje. Se eu tiver viva, sim. Porque você pode levar anos. Pode demorar muito. Pode ser lá em dois mil, cento e pouco. Eu não estou nem mais aqui. Ok, mas talvez dê tempo de dobrar. Talvez dê tempo de dobrar. Meu Deus. Talvez dê tempo de dobrar. Mas assim, é totalmente especulativo. Não tem garantia de absolutamente nada. Pode ser que amanhã você ganhe dez vezes o valor. Pode ser que você perca. Sim. E aí, o que eu acredito? Eu acredito em investimentos de longo prazo. Por que eu estou investindo? Porque eu quero ter liberdade financeira. Para chegar o momento que eu falo, ok, eu não preciso mais trabalhar. O dinheiro que eu tenho já me sustenta durante a minha vida toda. Ou me sustenta numa condição muito boa. Então, por exemplo, muita gente consegue chegar mais rápido investindo em investimentos de alto risco. Não só Bitcoin, day trade. Então, comprar e vender ações no mesmo dia para você conseguir fazer lucro. Também é altamente arriscado. Não é uma coisa que qualquer pessoa tem que saber fazendo. Mas você pode quebrar. Você pode em uma operação quebrar. Então, é muito perigoso isso. É importante que você consiga estudar, fazer sua carteira diversificada. E se você quiser fazer um dinheirinho que você pode perder, vai lá. Ah, um Bitcoin, uma Ethereum, que é uma outra moeda. Ou qualquer outra. Tem várias moedas digitais que são centavos. Tem um amigo meu que comprou uma por 10 centavos uns anos atrás. Ele estava me falando que estava 400 reais na conta dele. De 10 centavos para 400. Nossa.